DJ Rubio no BG O motivo sorriso, escolhas e erros Hoje eu não posso voltar atrás Hoje eu sou homem, não sinto mais medo Mas carrego o trauma de algum tempo atrás Eu demorei pra encontrar outro eu Hoje em dia eu não encontro mais Guardei alguns segredos que são meus Coisas que eu só contei pros meus pais Já doeu no peito, falei pra ninguém Guardei a ferida, fiz a cicatriz Quando é criança é só um ralado Quando cresce faz parte da tua raiz E eu mudei, fiz tempo pra cá Tão dando bem mais decidido Tô tentando compensar todo aquele tempo Que foi perdido, podia falar de droga de novo Não ia acrescentar nada pro povo Se pá colocava dinheiro no bolso Essa atitude aí foi do bozo Nunca tem nada tampou no meu rosto O prato da janta vem depois do almoço Dedicação mesmo a fita com esforço Hoje eu faço isso daqui porque eu posso Pra minha família eu não sei de desgosto Mas a gente fala que é tudo nosso Pra não escolher o prato pelo preço Mas escolher o prato pelo gosto Parece que eu vou ter começo Não sei porque eu sempre espero tanto a gosto Tenta a única coisa que eu prometo Se eu errar não gera desgosto Coração tá frio, tá congelado Sem pagar simpatia a todo mundo O sujeito homem faz noite em recado Não dá pra confiar, tamo junto Na persistência encontrei Motivo pra me seguir Nemo nessa dificuldade da vida louca Basta acreditar De tempo e tempo O processo tem que fluir E é só nessas ideias Que tudo na sua vida vai melhorar Disposição sempre fez parte do fundamento Dois pés no chão ajudou a chegar Aprendi com o tempo a viver o momento E no momento certo aprendi a voar Motivos, sorrisos, escolhas e erros Hoje eu não posso voltar atrás Hoje eu sou homem, não sinto mais medo Mas carrego o fardo de algum tempo atrás Eu demorei pra encontrar outro eu Hoje em dia eu não encontro mais Guardei alguns segredos que são meus Coisas que eu só contei pros meus pais Motivos, sorrisos, escolhas e erros Hoje eu não posso voltar atrás Hoje eu sou homem, não sinto mais medo Mas carrego o fardo de algum tempo atrás Eu demorei pra encontrar outro eu Hoje em dia eu não encontro mais Eu guardei alguns segredos que são meus Coisas que eu só contei pros meus pais Coisas que eu só contei pros meus pais Motivos, sorrisos, escolhas e erros DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Música 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 Música